Amigos das redes sociais, entrevistas no Grêmio Marápolis pós-jogo onde ontem o Grêmio venceu a Vila Nova 1 a 0 no Jonas Duarte recebendo o zagueiro Eduardo Brito, ontem entrou como titular nessa partida fez uma grande atuação. Eduardo, fala pra gente sobre essa partida e a importância de vencer a Vila Nova. Sim, foi uma grande partida, uma partida que valia 6 pontos pra gente pra gente começar o segundo turno com o pé direito graças a Deus tive a oportunidade de começar jogando e fiz uma grande partida. Muito bem Eduardo, e o que você destaca na questão defensiva do time do Grêmio Marápolis algumas qualidades, também alguns pontos que tem que melhorar ainda? Sim, a gente não conseguiu ficar muito com a bola, mas a gente conseguiu se defender bem o mais importante é não levar gol e sairmos com a vitória dentro de casa. E agora o que você espera para o próximo adversário ir por ar fora de casa e a sequência do Goianão? Agora é tentar descansar ao máximo, trabalhar a semana, ver o que o professor vai falar pra gente subir por ar e ir lá pra ganhar o jogo também porque a nossa equipe tem qualidade pra isso e a gente confia muito na gente. E o que você tem a dizer sobre esse grupo do Grêmio Marápolis? Um grupo muito bom de trabalho, treinador excelente, chegou com missão boa acho que a gente todo dia trabalha com alegria aqui, por isso que vai dar certo esse ano. E pra finalizar, pra quem você dedica a vitória de ontem? Pra nossa família, né? A gente luta por eles, eu queria dedicar a minha família a essa vitória e pra todos os nossos jogadores, nossa equipe. Obrigado pela atenção. Valeu, obrigado. Zangueiro Eduardo Brito, entrevistas Matheus Souza no Grêmio Esportivo Anápolis. Tchau, tchau.